Perfeito, então eu já tenho aqui gerado, claro que de uma forma ainda burocrática, mas já está gerando aqui os labels, tá ok? Já está posicionando, por mais que esteja ainda de forma estática, mas já está posicionando. Vamos agora então criar um outro para adicionar ao getContentPan. Então public void, sei lá, vamos dar o nome aqui, adiciona ao getContentPan, pronto. Adiciona ao getContentPan, certo? Que daí vocês já sabem o que é. Então o que é que nós vamos ter aqui dentro nesse adicionar? Nós vamos ter basicamente o que a gente fez nesse outro aqui, tá ok? Deixa aqui um ctrl-c, deixa aqui um ctrl-v, então vou botar aqui adicionando, deixa eu colocar aqui então aqui, adicionando labels no getContentPan, pronto, certo? Beleza, está aqui, temos o try aqui, o cat, já vamos aproveitar para copiar isso aqui daqui para ficar mais fácil aqui, mais rápido também, ctrl-v. Então aqui não conseguiu adicionar, não conseguiu adicionar. No getContentPan, certo? Beleza, aqui não conseguiu adicionar, perfeito. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos novamente criar um laço da repetição, for int, por default, i igual a zero, enquanto ele for menor do que a quantidade de campos que são procederados, então eu vou incrementar ele aqui, e o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele gere uma classe, ou seja, faça exatamente o que tem aqui, só que adicionando ao getContentPan, certo? Então deixa eu dar um ctrl-c aqui, para a gente aproveitar, dar aqui um ctrl-v, então eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou vir aqui, então vou colocar aqui, getContentPan, coisa que vocês já sabem, né? .add, e vou adicionar o que? O label mais o getItem aqui que ele pegou, certo? Então isso aqui, claro que eu não tenho. Deixa eu ver aqui, só tenho que acrescentar o mais aqui. Perfeito. Agora acho que está tudo ok, então vejo que estou adicionando esse label ao meu getContentPan. Agora eu tenho que chamar ele aqui, aqui onde nós temos a classe, vejo que onde nós posicionamos os labels e textfield, eu vou então chamar o adiciona ao getContentPan, senão ele não vai estar adicionando. Deixa eu ver o que que vem a ser esse meu posiciona-labels aqui. Ah, esse aqui é do título. É, tudo bem, então vamos lá. Vamos, eu não estava me lembrando mais. Vamos rodar isso daqui então agora. E vamos ver como é que está ficando. Vejam que esse nosso programa já está com quase 500 linhas, em tudo programação linha a linha. É bastante até, né? Vamos ver aqui. Vamos rodar de novo ele. Ok, vamos pegar aqui o Access, Banco de Dados. Pegamos aqui o funcionário. Vamos selecionar aqui alguns deles. Tá? Vamos lá, então. Classe gerada. Atenção. Vamos ver se deu certo aqui. Adicionou o label nome, logradouro, número e bairro. Foram esses? Nome, logradouro, número e bairro. Código, nome, logradouro, número e bairro. Faltou o código aqui. Ah, está aqui. É que o código, na verdade, ele ficou ao lado. Estão vendo aqui que ele ficou ao lado, né? Mas tudo bem. Vamos testar isso aqui para ver se já está funcionando. Ctrl-C. Vamos pegar o nosso funcionário aqui. Apagamos o que tem aqui. Ctrl-V. E vamos ver o que foi que ele gerou aqui, ó. Onde é que estamos? Criou aqui em cima. Beleza. Criou lá. E aqui embaixo, adicionou aqui. Ah, esse aqui que está faltando. Deixa eu dar um Enter aqui para ele se encaixar. E vamos... E aqui ele está adicionando eles. Aqui também faltou. Ah, esse aqui também tem que dar um barra N aqui antes. Certo? Então, está ok. Até deixa eu já corrigir isso aqui. Antes que eu me esqueça disso. Então, deixa eu ver onde é que tem aqui para a gente corrigir. Tanto o do... O de... Posiciona aqui. Aqui faltou o barra N. Tá? E também o de... Adiciona o GetContentPain. Aqui, ó. Que também faltou o barra N. Tudo bem. Então, agora vamos voltar para o funcionário. E vamos testar isso aqui para vocês verem como é que está ficando já. Vocês vão ver, pessoal, que ele já está adicionando. Só que de uma forma ainda... Olha aqui, ó. Já adicionou, ó. Código, nome, lucradouro, número, bairro. Tá ok? Vejo que já está começando a... Já está começando a dar certo. Só que a gente ainda vai ajeitar para que isso aqui fique melhor. Tá ok? Mas já está começando a funcionar essa nossa aplicação. Tá ok? Se nós viermos aqui, ó. Nossa Java Rápido. Rodarmos isso daqui. Deixa eu pegar lá toda a parte do... Deixa eu pegar aqui... Funcionário. Deixa eu pegar todo ele. Tá aí vamos andar a gerar a classe. Tá? Vamos ver que... Ah, vejo que ele já ajeitou aqui o código. Já está funcionando tudo certinho. Ctrl A, Ctrl C. Certo? Vamos ir aqui para o funcionário. Ctrl A, Ctrl V. Vejo que ele... Vejo, pessoal, que ele já está gerando 130 linhas. Né? De código já em questão de alguns... De um segundo. Então isso aqui é uma coisa fantástica, né? Então ele já está gerando tudo de forma automática. Vamos rodar de novo. Porque agora sim ele vai pegar. Olha aqui, ó. Olha só. Já está. Aqui, ó. O código já gerou tudo isso aqui de forma automática. Certo? Se tu escolher um ou dois lá, vejo que ele já seleciona... Já está criando aqui somente com aqueles componentes que nós criamos. Certo? Ótimo, né? Vamos fechar aqui. Show de bola isso aqui, né, meus amigos? Vejo que tudo isso aqui ele está gerando de forma automática. E isso aqui está vindo simplesmente de forma automática. Então, eu vejo isso aqui como fantástico. Né? Aí para a nossa programação. Tá ok? Então, vou até a próxima aula, onde a gente vai, então, estar adicionando os text fields. Tá bom? Então, um abraço. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.